e não acredito e é grande em já largou e era grande em pessoal ó essa é a diferença a qualidade dos guias de um barco para outro faz muita diferença na sua pescaria esse é só um detalhe que faz diferença dos guias aqui do amazonempo entrou um peixe muito grande pra mim mas grande grande mas ele já pegou e foi direto com o enrosco minha isca está enroscada lá embaixo o que o meu guia vai fazer o antonio vai entrar na arco e vocês podem não acreditar gente mas ele vai buscar a isca cuidado e antonio o cara é maluco olha isso olha aí é impressionante é essa é a qualidade essa é a diferença por isso que você tem que vir aqui o rancho do pescador vai te trazer no amazonempo vamos continuar batendo aí a gente mexeu bastante onde estava o peixe daqui um pouquinho a gente vai passar de novo vamos ver se a gente pega ele vamos lá obrigado viu antonio salvão a isca minha o que você procura para sua empresa olá gostaria de fazer um convite a vocês preparamos um pacote especial de pesca para casais e a pescaria será no rio araguaia vamos pescar entre os dias 13 e 21 de agosto de 2010 venha com a gente e traga toda a sua família para essa aventura fantástica serão tucunares apapás piraíbas e pirararas e olha as vagas são limitadas então não perca tempo ligue agora em um desses telefones que aparece na sua tela ou acesse nosso site e agora é a hora do seu troféu e no seu troféu de hoje tem a caixara que o hugo de são paulo fiz gol em um pesqueiro e também de um pesqueiro saiu esse dourado que o robson pacheco de são paulo fiz gol e vejam o troféu da silmara de sorocaba um pacu parabéns envie sua foto para o programa entre em nosso site www.programarranchodopescador.com.br no próximo domingo você pode ver sua foto aqui no seu troféu vai ai ai hehehe 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 oh beleza vem cá tô com o naré ó vem sair do lado de cá calma ai por boletinha Mais um Vamos lá Caiu em cima dele Ah, escapou não Tá aqui Vixe Vem cá, to com o naré É bonito, hein Pegou no lado dele Olha aí Opa Vixe, tá bem fisgado Aê Aê Gente, ó Tu não doze Isso é mais uma novidade da borboleta Logo, logo você vai encontrar essa isca nas lojas Que beleza de peixe, ó Que beleza de peixe, ó Aí foi embora É grande, é grande Olha só Que beleza, gente Vamos devagar que a gente tira Nossa, que espetáculo de tucunaré É Ah, já valeu Que isso, gente Que coisa linda Olha o tamanho Olha o tamanho E ó, vou falar uma coisa pra vocês Milênio Carpo Modelo tucunaré da pesca Brasil Gente, vara 17 libras Nossa Um pau aqui Olha que monstro Que coisa linda Joga pra trás O barco um pouquinho Tá bem fisgado Tá bem fisgado Tem medo desse pau aqui só Caralho Que coisa linda Ai, ai, aqui tá fácil Meu Deus do céu Abre esse bocão aí Gente Olha o tamanho do tucunaré Nossa, que beleza Olha aí Mas na segunda passada de isca Na segunda Deixa eu soltar essa isca aqui Que monstro Dá mais de seis Olha aí Nossa senhora Olha que monstro, gente Que monstro Um bichão na água Nossa Passou debaixo do barco Pessoal Entra aqui no site Eu vou te trazer Nós estamos aqui no Rio Negro É impressionante O tamanho dos tucunarés Que você pega aqui Vamos sair pro intervalinho Bem rápido E daqui um pouquinho Nós estamos de volta Tchau Tchau Tchau